A doçuras da Isa André, como tirar boas fotos dos meus produtos? Preciso de coisas profissionais? Não, não preciso de coisas profissionais não O que você precisa é ser profissional Gente, as vezes as pessoas se preocupam muito em ter o melhor equipamento possível Só que se você me der um carro de Fórmula 1 na minha mão Eu não chego nem na esquina Por quê? Porque eu não sei usar aquela ferramenta Não sei eu dirigir um carro de Fórmula 1 Não sei dirigir nenhum outro porque eu não tenho carteira Entendeu? Então não adianta você ter o melhor equipamento, mais profissional Ou pensar, não, eu só vou fazer uma boa foto Quando eu tiver uma câmera profissional de 5 mil reais, de 10 mil reais Não é verdade? Porque não é isso que vai fazer você tirar uma boa foto O que vai fazer você tirar uma boa foto É você ter as técnicas Tá? Então como é que você faz Então assim, como é que você faz Para tirar boas fotos? Eu acho que com todos os nossos cursos a gente tem uma aula de fotografia Mais uma dica rápida Primeiro de tudo Gente, nem o celular de 10 mil reais, 12 mil reais Tira uma foto boa se a câmera estiver suja E como é que eu sei que a câmera está suja? Eu sei Porque parece que tem uma neblina na foto Então se hoje eu bato o olho numa foto E a câmera estiver suja Eu já sei dizer Eu não estou com papel higiênico aqui Se eu tivesse papel higiênico Eu ia botar o meu dedo aqui na câmera Para vocês verem como é que ia ficar E aí eu ia limpar ela Mas como eu não estou aqui Também não vou sair porque eu estou sozinho, né? Então assim, gente Limpar a câmera é a primeira coisa Limpou a câmera Segunda coisa Montar um bom cenário Aliás, não Segunda coisa é a luz Porque fotografia, gente Nada mais é Do que você registrar a luz Pega o melhor celular do mundo Apaga a luz e tira uma selfie Não vai aparecer nada Se você não estiver com flash, né gente? Claro Mas então a fotografia, gente Nada mais é Do que O registro da luz Então você tem que ter Limpou a câmera Pensa Quão iluminado é o ambiente que você está Se está gerando sombra Se a pessoa consegue ver bem O que você quer mostrar E de preferência Que seja Que tenha influência da luz natural Ou seja, a luz do sol André quer dizer que eu preciso botar No jardim e deixar aquela luz em cima Não, não precisa isso É legal também Mas não precisa Se você, por exemplo, for tirar Numa mesa Tem a luz ali já Mas você abre as janelas E entra a luz de fora E entra a luz de fora Faz muita Muita diferença E um curso nosso Totalmente diferente E a primeira Que tinha influência da luz natural Despertava desejo Parecia Dava vontade de comer Então a luz é muito importante Depois da luz Composição de cena O que é a composição de cena, gente? É você montar um cenário bonito É não ter o gato no fundo O cachorro A calcinha A cueca O pano de prato Tudo sujo Fez um bolo profundo Lindo, legal Poxa Coloca o bolo na frente Atrás, desfocado Coloca umas bonequinhas Ah, fez um bolo Eu vi muita Teve até uma pessoa Bolo pra homem Aquela com cerveja Fez o bolo com cerveja Encaixou ali Botou a cerveja no bolo Lindo, show Tira foto Sabe aonde? Aquela mesinha de plástico Às vezes Sabe? De bar Coloca umas garrafas de verdade Atrás do bolo Assim, tipo O bolo na frente Aqui atrás Umas garrafas de cerveja Entendeu, gente? Baldinho Baldinho de gelo Com garrafa de cerveja No fundo, desfocado Isso é você compor a cena Isso é extremamente importante Tá? Quando se trata do seu produto Papelão, no fundo A Vanessa falou Gente, compra aquelas Greminhas sintéticas 20 reais De pedaço assim É investimento É o teu trabalho Você quer viver disso Você quer ganhar dinheiro Investe Pessoal parece que tem Às vezes tem medo De investir Gente, você só vai ganhar dinheiro Na tua vida Se você investir Se você focar Investir Primeiro você investe Seu tempo, né? Depois Você vai investindo dinheiro Então, assim Isso é extremamente importante Ah, e outra coisa Que eu quase não ouço Vocês falarem Gente Pra vender Não é só foto do produto É foto Sua Ok? Você compra o produto Você sobre a produção Eu vou responder Mais algumas perguntas E outro dia A gente conversa Sobre isso Sobre Humanizar a marca E aí Eu vou jogar Uma pergunta Pra vocês Não vou responder E numa outra Live a gente fala Porque já tô com 37 minutos E eu já falei Que ia fazer Uma live de 30 minutos Que é Por que Vocês conhecem A Magazine Luiza? Conhece, né? A Magazine Luiza Gigantesca Por que Que a Magazine Luiza Tem a A Lu Que é aquele bonequinho Aquela mulher Por que Que uma marca Que vende eletrodoméstico Que vende, né? Geladeira Que vende tudo Por que Que ela tem um bonequinho? E o que Que isso pode trazer De aprendizado Pra você É você Empresária Porque você é empresária Você não é confeiteira Você é empresária Você trabalha Numa padaria Confeitando Trabalha pra alguém? Não Você trabalha pra você Então você é empresária Então o que Que a gente pode Aprender E aplicar No nosso negócio Tá bom? Então o que é isso? Então o que é isso? Obrigado.